De Deus, que a graça e a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a nossa vida. Aqui estamos pela segunda vez para nos dirigirmos a vocês como pregador do Evangelho de Jesus Cristo, para que Deus possa visitar o seu coração, edificar a sua vida, trazer consolo e crescimento espiritual para a sua vida e para a sua família. E nesta tarde, neste iniciozinho de noite, o texto que eu quero compartilhar com vocês, ele se encontra no livro dos Salmos, no Salmo de número 73, os três últimos versículos do Salmo 73, versículo 26, 27 e 28 da Palavra de Deus. E eu peço a gentileza da sua atenção para que você escute a Palavra de Deus atentamente, com o coração rendido e desejoso, para ouvir o que Deus tem a nos falar neste iniciozinho de noite. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos aqueles que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, diz a Palavra do Senhor nosso Deus. Verdades que o crente precisa ouvir. É o tema da nossa mensagem nesta noite. Verdades que o crente precisa ouvir. E eu vou repartir com vocês aqui três verdades desse texto. Mas antes, permita-me repartir com vocês algo daquilo que nós temos compartilhado já com vocês nesse tempo. Três mensagens nós já pregamos, desde que nós recebemos recomendações das nossas autoridades civis. A primeira mensagem que nós pregamos foi, não tenha medo, em Isaías 40 e 3. A segunda mensagem que pregamos, baseada no texto de Jó 42, versículo 2, tinha a ver com o decreto de Deus, o plano de Deus. Tudo está debaixo do plano de Deus. E hoje pela manhã nós pregamos uma mensagem sobre a paz de Deus em tempos de crise. Em tempos de crise. Baseada na primeira carta, ou na segunda carta de Paulo aos Testalonicenses, capítulo 3, versículo 16. E nessa noite, nesse iniciozinho de noite, eu quero compartilhar com vocês que não é fácil manter o equilíbrio da pregação num tempo como esse. Porque nós tendemos a pregar sobre um tema só, um assunto só, que versa sobre consolo, sobre esperança, sobre aquilo que nós já temos compartilhado com vocês. E isso se faz necessário, e isso é importante, é relevante para a igreja. Mas nós corremos o risco de nos perdermos e ficarmos teclando numa tecla só. Como uma música de uma nota só. Então é preciso alternar e falar de todo o desígnio de Deus. E neste Salmo que nós lemos, nós vamos aprender, neste Salmo e nesses versos que nós lemos, sobre uma crise que surgiu. Uma crise que surgiu no coração do salmista, uma crise existencial, uma crise que tinha a ver com aquilo que era desejado, que era buscado, enquanto coisas temporais. Coisas que estavam latentes no coração, enquanto desejo, enquanto busca, e que tinha a ver com aquilo que é temporal. E que levou o salmista a vivenciar uma crise. Mas nesse Salmo também nós vamos perceber que o salmista foi curado dessa crise. Que o salmista foi visitado por Deus, quando então essa crise foi resolvida por meio da compreensão do que é eterno, do que é verdadeiro, que perdura para todo o sempre. Daí eu queria te dizer uma coisa que é muito importante. Que você precisa prestar atenção sobre o papel e a importância da escatologia, das coisas futuras. Porque o salmista só resolveu o seu dilema quando então ele teve a compreensão de que a existência não se reduz, não se confina a nossa história temporal. É muito mais do que isso. E só assim então ele foi curado desta crise. Essa crise foi demovida do seu coração. Com a crise superada, esse homem de Deus, esse nosso irmão, pôde experimentar ganhos pessoais. E agora são ganhos não só pessoais para a experiência dele, mas são ganhos comunitários. São ganhos agora que são repartidos para todo o povo de Deus, o povo da aliança. O que nós temos aqui, o que nós vemos aqui nesse texto, é resultado de uma crise que foi vencida, de algo que o homem de Deus experimentou e que ficou para nós como legado, como palavra de Deus. Dito isto, eu quero repartir com vocês três lições sobre a verdade ou verdades que o crente precisa ouvir. A primeira coisa, nós vamos nos concentrar no versículo 26. A primeira palavra, a primeira verdade, é uma verdade que versa sobre a confiança. Confiança. Veja você e ouça você mais uma vez o que diz o texto. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Veja só, meus irmãos, quando a compreensão sobre a existência, a compreensão sobre a existência, a nossa existência, transcende aquela que se limita à esfera temporal, a confiança do crente se torna uma confiança madura, se torna uma confiança pujante, se torna uma confiança robusta. Estamos falando aqui de um servo de Deus que teve uma crise por causa da sua cobiça, por conta daquilo que foi almejado, por conta daquilo que foi buscado, por desejar ser como os ímpios e ter aquilo que os ímpios tinham e aquilo que os ímpios faziam. Mas, de repente, esse homem, a existência dele tem uma guinada, porque ele agora percebe que a vida é mais do que isso aqui que nós estamos vivendo e experimentando. Transcende a tudo isso, a essa esfera. Os olhos daquele nosso irmão, então, que estavam voltados para as coisas que são daqui de baixo, depois dessa experiência, desse encontro com Deus, ele foi tratado e o seu olhar agora foi guindado para uma esfera de cima, para o alto, para as coisas que são eternas. E isso é importante entender isso. E isso tem muito a ver comigo e com você, que nós precisamos aprender com uma confiança que temos e que esse homem de Deus tinha e que nós precisamos ter diante das crises que nós experimentamos. Eu estou convencido e tenho certeza absoluta que, por certo, você gosta de viver. Nós gostamos de viver. Também estou certo que, por causa de algumas coisas que nós gostamos, você gosta de viver e não quer morrer. Você não quer morrer. Você não deseja morrer. Ninguém quer morrer, irmãos. Ninguém quer morrer. Nós queremos é viver. Nós queremos é usufruir desta vida. Longe de mim. Longe de você. Verbalizar. Verbalizar ou desejar o lucro que Paulo queria para a sua vida. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu não ouvi, na nossa geração, cristãos que dissessem que quer este lucro. O lucro de morrer. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós queremos viver. Nós gostamos de viver. E nós precisamos ter encanto pela vida. Mas nós não podemos deixar de analisar e de constatar, na luz da Bíblia e na existência humana, que a morte é um fato. E para se relacionar com este inimigo que vai ser vencido por ocasião do regresso de Cristo, é preciso uma fé madura. É preciso uma fé que olhe para a existência que vai definhando, cujo vigor vai se esvaindo e que a morte vai se aproximando. E nós precisamos, então, dizer a semelhança do salmista. Deus é a fortaleza do meu coração. Deus é a minha herança para sempre. E por que, irmãos, que nós temos medo de morrer? Por que você tem medo de morrer? Por que nós temos medo de morrer? Em primeiro lugar, por que você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer por que você tem medo que a sua mulher case de novo. Parece engraçado. E talvez você dê risada disso. Mas você, às vezes, nós homens, eu já vivenciei esse tipo de crise no meu coração. Eu fico com medo de morrer e pensando assim, minha mulher vai se casar de novo, vai se casar com um homem melhor do que eu. E o infeliz vai usufruir de tudo quanto eu me esforcei, eu me desgastei para construir. Então você tem medo de morrer por que você tem medo que a sua mulher case de novo. Você, mulher, tem medo de morrer por que você pensa, olha, meu marido vai casar de novo por que viúva é quem morre. E então a mulher que se casar com ele vai usufruir da minha casa que foi construída, que foi planejada. A gente tem essas cismas, nós não partilhamos isso, mas isso existe. Isso está latente em nosso medo. Segundo lugar, você tem medo de morrer porque você tem medo de deixar o seu filho pequeno. O filho nasce, o filho começa a crescer, e você começa a ver o menino engatear, dar os primeiros passos, e você então tem uma neura. E se eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Quem vai ser do meu filho? Quem vai velar por ele? E você começa a pensar que a sua esposa casando, quem vai cuidar do seu filho? Será que o novo marido vai cuidar? Será que a nova mulher vai cuidar? Você começa a ficar, experimentar um tipo de neurose. Parece engraçado, mas isso é verdade. Talvez você nunca confidenciou isso. Na nossa igreja, na IPG2, nós temos vários casais que, pela graça de Deus, receberam da parte de Deus, os seus filhos estão tendo o privilégio de criar os seus filhos, de conviver com os seus filhos, e agora que experimentaram essa realidade, essa ideia de morrer, tem que passar bem longe de nós. Nós não queremos pensar nessas coisas. Terceiro, você tem medo de morrer por causa da não compreensão da existência, do propósito da resistência. não é porque você tem medo do inferno. Absolutamente não. Você é crente. Você sabe que a morte de Cristo nos assegura vida e, portanto, nós estamos definitivamente poupados da realidade do inferno, da penitenciária de Deus, reservada para o diábil e o falso profeta e a besta e os seguidores da besta. Então, não é por isso. Mas, em quarto lugar, o mais grave, você tem medo de morrer porque você se esquece daquilo que você professa crer. O Salmo 139, versículo de número 16, tem uma verdade que você professa crer, ao menos verbalmente. Mas, quando isso se aproxima e isso vai se delineando para uma esfera concreta, você tende a negar isso. O Salmo diz assim, os teus olhos os teus olhos me viram a substância ainda em forme e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Você professa crer nessa verdade. Você sabe que você não vai morrer nem um dia antes nem um dia depois. Mas, quando a morte se aproxima ou quando ela nos ameaça ou quando parece que ela, então, vai cumprir o seu propósito que é botar o ponto final na nossa existência, nós tendemos a negar isso. Então, você quer viver. Mas você quer viver porque você tem medo de morrer. E por que você tem medo de morrer? Por essas questões que eu cito e muitas outras. agora, deixa eu te dizer uma coisa, não conta para ninguém o que eu vou te falar agora, que fique só entre nós. Que fique só entre nós. O coronavírus não pode te matar. O coronavírus não pode te matar. O coronavírus não vai te matar. Quem coloca o ponto final na tua existência, na minha existência, é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. A sentença de morte ainda paira sobre a terra enquanto sentença pactual, enquanto maldição pactual da parte de Deus. E nós tendemos a negar essas verdades de Deus. A Bíblia diz no primeiro livro do profeta Samuel no capítulo 2, versículo 6, o Senhor é o que tira a vida e a dar. Faz descer a sepultura e faz subir. Não é o coronavírus que nos mata. Ele é apenas um meio que Deus usa para executar o seu propósito. É Deus quem mata, é Deus quem dá vida, é Deus quem ergue alguém, que leva alguém para a sepultura e é Deus quem retira e é Deus quem retira alguém da sepultura. Você precisa entender isso. Não é um vírus que vai nos matar. Quem nos mata no momento que lhe apraz, ou no momento determinado, é o Senhor que vai dizer quanto tempo nós vamos viver, quanto tempo nós vamos caminhar por essa terra, quantos dias são, quantos anos são. E daí, eu disse aqui na igreja a certa feita uma frase que li de um teólogo americano, que ele diz o seguinte, o papel do pastor é preparar o povo para morrer. O papel do pastor é preparar o povo para morrer. E eu quero me dirigir a você, pastor. Caro pastor, colega pastor, não omita a efemeridade da vida para o povo que você pastoreia. não só negue a verdade que está na escritura também, que faz parte de todo o designio de Deus, que versa sobre a morte, que versa sobre a vida que é efêmera e que é temporal. Em dias de crises como os nossos em que estamos vivendo, nós tendemos a consolar o povo, mas talvez o excesso de mensagem consoladora de que isso vai passar, de que isso vai ser superado, possa gerar uma falsa expectativa no coração das nossas ovelhas. Mantenhamos o equilíbrio, console sim a sua igreja, conforte a sua igreja, mas fale também da morte para a sua igreja, para o seu povo, o povo que Deus te confiou. Por que que eu estou dizendo isso? porque é assim que o salmista encara a vida a partir da guinada que ele teve de existência e de compreensão da vida. Quando este homem diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, eu não creio que ele esteja falando apenas da perda do vigor físico. Eu creio que essa é uma linguagem que ele está falando que se a morte chegar, que se o fim da existência temporal chegar, se o ponto final da existência for colocado, Deus é a fortaleza do nosso coração, Deus é a minha herança para sempre, precisamos tirar os olhos aqui de baixo e colocar os olhos no andar de cima. Tenha confiança, a palavra para você é tenha confiança, mas não a confiança que esteja confinada apenas a esta vida, precisa transceder a essa existência. Em segundo lugar, a segunda palavra sobre a verdade que nós precisamos ouvir é uma palavra que versa sobre advertência. O salmista, agora que saiu daquela crise e que avança, ele se torna um mensageiro de Deus e, portanto, a sua palavra tem um caráter, um tom profético, de alerta, um alerta solene para o povo. O salmista esteve à beira da queda, faltou pouco para que se desviasse do caminho do Senhor e, por conta do que experimentou e da compreensão que passou a ter, ele se dirige aos seus, alertando-os sobre o perigo de se afastar de Deus, de abandonar os caminhos do Senhor. E ele o diz nos seguintes termos, os que se afastam de ti, um homem que quase caiu, que quase caiu, agora se dirige aos seus irmãos dizendo o seguinte, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Havia, irmãos, na experiência do salmista, uma sedução que quase o arrastou para longe do Senhor. Ele mesmo dá esse testemunho, quando nós vemos no texto que está no versículo 2 quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Ele quase se distanciou de Deus, quase escorregou e para os caminhos para longe de Deus. E agora, uma vez cuidado, uma vez experimentado, uma vez maduro e uma vez treinado pela palavra de Deus e no que diz respeito à vida e à existência, ele adverte aos seus ouvintes, ele adverte aos seus leitores, ele adverte aos seus irmãos que também possivelmente poderiam enfrentar as mesmas crises, as mesmas seduções que haviam pairado e dominado o coração do salmista por algum tempo. Agora, este homem assume uma posição profética para alertar aqueles que porventura pensavam em abandonar o Senhor. E aqui, uma coisa importante a se pensar, o tempo que nós estamos vivendo é uma oportunidade, uma ótima oportunidade para alertar aqueles que têm brincado de ser crentes, aqueles que não têm levado Deus a sério, aqueles que estão no meio da comunidade do povo de Deus e, entretanto, não levam a Deus a sério, não levam a palavra de Deus a sério, estão se apartando dos caminhos de Deus, estão se esfriando, não estão levando em conta o que Deus falou em sua palavra, mas eis o alerta de Deus, vai para o inferno, será destruído, será punido severamente por Deus, aqueles que se afastarem dele, aqueles que são infiéis, Deus os destruirá, Deus os destruirá, é tempo, portanto, meu irmão, minha irmã, de atentarmos para a questão da brevidade da vida e é tempo, então, para usarmos esse momento, essa oportunidade, para alertarmos aqueles que porventura não estejam levando Deus a sério, que têm assumido uma postura de infidelidade, de frieza, de descaso, que querem se apartar de Deus, sejam eles advertidos, sejam nós advertidos nessa tarde, nesta noite pela palavra de Deus, tem gente que toma uma decisão por Cristo quando ouve o Evangelho, que vem acompanhado dessa primeira decisão, desse primeiro momento de euforia, que é uma descrição do terceiro solo descrito na parábola do semeador, mas depois de algum tempo diz o Senhor Jesus no registro de Lucas capítulo 8 versículo 14 a semente que caiu entre os espinheiros são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida e os seus frutos não chegam a amadurecer, gente que veio, gente que professou, gente que revelou confiança em Deus em algum momento com a certa euforia, revelando determinado tipo de alegria e entretanto os cuidados do mundo, as riquezas, os deleites, os prazeres sufocaram, talvez você que me escuta nessa noite tem passado por esse tipo de experiência, tem vivenciado uma experiência em que as coisas do mundo tem sufocado e tem feito com que você se afaste de Deus ou pisse em se afastar de Deus eis o alerta do Senhor nessa noite que você ouça em claro e bom som porque você não pode ficar enganado pelo seu próprio coração não vos enganeis diz o Senhor de Deus não se zomba se você tem pensado em se afastar se você tem se afastado é hora de se arrepender é hora de voltar é hora de regressar ao bom caminho da salvação as veredas das justiças e voltar a andar com o Senhor nosso Deus porque verdadeiramente os que se afastam do Senhor eis que perecem e serão destruídos todos os infiéis que você não deixe de acolher a palavra de Deus o alerta de Deus nessa noite nós já destacamos duas preciosas verdades nesse texto a primeira versa sobre confiança a segunda versa sobre advertência um alerta solene a terceira palavra é uma palavra que versa sobre uma conclusão uma conclusão que está no versículo de número 28 quanto a mim bom é estar junto a Deus no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos este homem de Deus que começa esse salmo dizendo com efeito Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo e que teve a sua crise quase que abandonou esse Deus bom esse Deus que fez um pacto com o seu povo que nos chama para essa relação de comunhão estreita e cheia de vida a este homem agora depois de superar ele tem conclusões importantes ele chega a uma verdade conclusiva para si mesmo de um modo pessoal mas que pode muito bem aplicar a nossa vida e a conclusão que ele chega é uma conclusão que versa sobre o prazer do crente o prazer do crente redimido o crente redimido o crente que supera as crises o crente que deixa de botar os seus olhos nas coisas que são aqui debaixo naquilo que traz encanto naquilo que traz sedução é um crente que olha para Deus com deleite é um crente que vê em Deus o prazer de estar com Deus de estar junto com Deus de andar com Deus porque Deus é o nosso guião Deus é a nossa fortaleza Deus é o socorro presente Deus é a fonte excelsa de alegria em Deus eu tenho prazer é bom estar junto a Deus diz o salmista meu querido irmão você sabe que andar com Deus de o fato de ter sido encontrado pelo Senhor Deus e de ter encontrado o Senhor Deus torna e altera todo o deleite do nosso coração muda todas as nossas disposições faz com que encontremos e desfrutemos do verdadeiro prazer que é encontrado no estar com Deus no andar com Deus no estar na presença de Deus no ser redimido por Deus quanto a mim é bom estar junto a Deus essa ideia do prazer essa ideia do deleite ela tem um caráter pessoal ela tem um caráter individual não dá pra eu transferir isso pro outro não dá pra eu transmitir para o outro o que estou experimentando o que estou investeando nem o outro tem como injetar isso no meu coração nem eu injetar no coração dele o que eu sinto que eu experimento em estar com Deus é bom estar com Deus se Deus é bom e Deus é bom é bom estar na presença de Deus eu não sei o que você tem pensado eu não sei o que você tem almejado o que você tem buscado eu não sei quais são as coisas que trazem prazer ao seu coração eu só sei que estar com Deus e andar com Deus é a melhor coisa que existe em nossa existência ainda que não seja pleno porque a plenitude da presença de Deus na nossa existência dá-se há por ocasião da volta de Cristo quando nós estaremos para todos sempre na presença do Senhor no céu de glória no céu onde habita a justiça onde reina o amor onde tem a paz permanentemente mas ainda que isso não seja pleno aqui nessa vida eu já desfruto um pouco do que é o céu quanto a mim é bom estar junto a Deus isso nos leva a uma terceira conclusão que é a segurança do crente que é a decisão do crente consciente de entender que a segurança verdadeira está no Senhor Deus e igualmente isso tem caráter pessoal e individual quando ele diz assim no Senhor Deus põe o meu refúgio não dá você não consegue fazer do Senhor refúgio do outro você não consegue fazer do Senhor um abrigo para o outro uma segurança para o outro porque essa é uma decisão pessoal essa é uma decisão individual de uma compreensão daquilo que aconteceu e que me leva e faz com que os meus passos sejam dados em direção a Deus no Senhor Deus põe o meu refúgio é Ele quem me dá abrigo é Ele que é a minha segurança o salmista chegou a essa conclusão deixa eu te dizer uma coisa só Deus pode guardá-lo só Deus pode protegê-lo só o Senhor tem proteção segura e real para aqueles que se abrigaram nele para aqueles que se esconderam nele aqueles que estão em Cristo Jesus estão escondidos estão escondidos das coisas que perduram para a eternidade é verdade que ainda eu lia essa semana um texto partilhado por um irmão do reverendo Mauro Meister quando ele diz que a salvação em Cristo não é salvo conduto para as mazelas dessa existência é verdade nós estamos sujeitos aos males aos males que perduram e que se manifestam nessa terra amaldiçoada pelo Senhor nosso Deus que foi amaldiçoada pelo Senhor nosso Deus mas o experimentar o abrigo eterno já começa aqui numa decisão pessoal numa decisão dirigente em que eu me escondo no Senhor e sou escondido e protegido no Senhor e você só pode encontrar isso e você só pode desfrutar disso em Jesus Cristo tendo o encontro com Jesus Cristo aceitando o Senhor Jesus como seu salvador recebendo-o como Senhor e salvador da sua vida pois só assim você estará escondido no Senhor nosso Deus e ele será o seu refúgio em terceiro lugar sob essa palavra conclusiva a missão do crente o texto termina dizendo o seguinte para proclamar todos os seus feitos você não pode nós não podemos fazer do Senhor refúgio do outro mas nós podemos apresentar ao outro o Senhor como refúgio nós podemos apontar para o Senhor nós podemos apontar o caminho para aqueles que estão perdidos sem saber o que fazer inseguros indecisos amedrontados curvados se diante das suas próprias crises das suas fraquezas nós podemos falar a elas por meio do Evangelho e proclamar todos os feitos de Deus os feitos da redenção a história da redenção que culmina com o seu ponto mais alto em Cristo Jesus nós podemos proclamar a elas as boas novas de salvação dizer aos pessoas que há salvação em Cristo que há perdão em Cristo que em Cristo há verdadeiramente salvação e segurança eterna o salmista conclui portanto dizendo para proclamar todos os seus feitos ter prazer em Deus não nos leva ao comodismo está escondido em Deus não nos exime da nossa responsabilidade de pregadores do Evangelho a igreja precisa fazer desse tempo sombrio uma oportunidade para pregar o Evangelho não alguns feitos de Deus mas todos os feitos de Deus na história mostrar para a sociedade contemporânea dizer para aqueles que estão escondidos com medo dos acontecimentos dos desdobramentos daquilo que nós vemos contar os feitos de Deus falar que Deus é soberano que Deus reina que nada apanha o Senhor Deus de surpresa Deus está reinando tudo que está acontecendo está debaixo do seu governo e portanto a solução em Cristo Jesus porque se a morte física chegar e ela chega e ela haverá de chegar se uma pessoa não estiver em Cristo resta ela a sentença da morte eterna a morte física não é o fim da existência do ser humano a morte física é apenas um ponto a existência temporal a vida é mais do que isso e portanto é necessário pregar o evangelho advertir as pessoas e apontar o caminho dizer que há uma boa notícia que há a boa nova de salvação do evangelho em Jesus Cristo nosso Senhor portanto meus amados irmãos são estas as verdades que o crente precisa ouvir em tempo de coronavírus em tempos assustadores você precisa ouvir uma palavra de confiança você precisa a semelhança do salmista dizer e chegar à conclusão de uma fé fortalecida e madura Deus é a fortaleza do meu coração Deus é a minha herança para sempre ainda que a minha carne desfaleça ainda que essa existência deixe ainda que essa vida deixe de existir Deus é a minha fortaleza Deus é a minha herança olhar para além daquilo que você está vivenciando e ouvindo vai te fazer bem vai te trazer consolo em segundo lugar uma palavra de alerta o crente precisa ser alertado para que não venha a se apostatar abandonar a fé é tempo de ouvir a palavra de Deus de ficar apegado a Deus e não se afastar em momento algum em quaisquer que sejam as circunstâncias não devemos nos afastar de Deus porque Deus haverá de punir aqueles que se afastam dele e em terceiro lugar é preciso chegar às conclusões a que chegaram a que chegou o salmista é bom estar na presença de Deus nele eu ponho o meu refúgio é bom proclamar e necessário anunciar todos os feitos de Deus diz a palavra de Deus sabe irmãos eu finalizo nós chegamos nesse mundo e quando aqui chegamos nós choramos choramos para nos adaptar choramos para respirar nós saímos do aconchego do ventre da nossa mãe de um lugar seguro e aí saímos de lá nascemos e choramos 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 porque chegamos mas depois nós também choramos porque não queremos deixar este lugar não deve ser assim não deve ser assim você deve almejar e estar seguro das verdades benditas e eternas que nos foram prometidas por Jesus Cristo o nosso Senhor que Deus abençoe a sua vida que Deus abençoe a sua casa e a sua família Senhor Deus em nome de Jesus o teu filho bendito e amoroso eu quero mais uma vez render graças ao Senhor Deus por esta oportunidade de poder compartilhar a tua palavra bendita com os meus irmãos eu quero te pedir que o Senhor alcance a mente e o coração e traz alento refrigério e segurança para os teus nesses dias sombrios eu quero te pedir que o Senhor alerte aqueles que porventura estavam pensando em deixar o Senhor e aqueles que deixaram que esta mensagem ao chegar aos ouvidos deles eles recobrem ânimo e se arrependam dos seus pecados e se voltem para o Senhor para que não tenham que ser punidos naquele grandioso dia em que o Senhor Deus há de julgar todas as pessoas nós te pedimos que o Senhor Deus nos dê a benção de nos alegrarmos na tua presença de já vivenciarmos aquilo enquanto deleite que já começa aqui e que há de ser expandido na eternidade em Cristo Jesus quando então estaremos para sempre com o Senhor Deus abençoe-nos ó Deus guarda-nos em tua presença em o nome do Senhor Jesus o nosso Salvador amém amém que Deus abençoe a sua casa e a sua vida em o nome de Jesus que Deus abençoe-nos amém 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 O que é isso?